Olá! Hoje eu volto a falar do seguro-desemprego. Você sabe quantas parcelas tem direito cada trabalhador? A Lei 7998 de 1990 estabelece o número de parcelas de acordo com a situação do trabalhador Para quem for resgatado de situação análoga de escravo ou de trabalhos forçados serão 3 meses de seguro Já para quem for dispensado sem justa causa as regras variam Na primeira solicitação serão 4 meses de benefício para quem tiver trabalhado de 12 a 23 meses Se o período do vínculo for maior serão 5 meses de seguro Na segunda solicitação serão 3 parcelas para quem trabalhou de 9 a 11 meses 4 parcelas para quem trabalhou de 12 a 23 meses E 5 parcelas de seguro para quem trabalhou a partir de 24 meses Já a partir da terceira solicitação serão 3 parcelas para quem trabalhou de 6 a 11 meses 4 parcelas para quem trabalhou de 12 a 23 meses E 5 parcelas para quem trabalhou a partir de 24 meses É importante destacar que 15 dias trabalhados já contam como um mês Isso é meio chatinho, mas é importante de saber, viu? Se gostou, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo E deixe um comentário sugerindo os próximos temas das próximas piscadinhas Até a próxima!